Fala pessoal, Rodrigo trazendo aquele vídeo ao vivo hoje, se engundou hein pessoal? Graças a Deus choveu pessoal pra nós, ó Não foi aquela churrona exagerada, mas abençoada Bora acelerando que hoje a gente vai fazer uma aplicação jogar o cloreto antes do plantio Meu irmão acelerando o Brancão Você tá doido, pia? Bora pegar um bag, eu vou jogar aqui em casa, aqui em casa dá quase 4 talqueire Em torno aí de 9 hectares e pouco aí Beleza, Guilhermão? Aí vamos fazer a regulagem, porque daí eu vou jogar, como não tá feito o plantio, eu vou fazer um rastro de 20 metros Aí eu vou abrir um pouquinho mais e vou ver se vai dar certo É pra jogar 250 quilos por alqueire, em torno de 100 quilos por hectare mais ou menos Positivo? Vou pegar esse de trás, Guilhermão? Esse de trás ali, né? Tem dois bag por cima Aí não precisa abrir a tampa Acabou Acabou Esse kit ele não é pantográfico, aí ele não baixa a ponta mais do que aquilo Fla 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 Aqui pra quem não sabe Comandinho de 50-50 40-40 É dois comandinhos do Tuto Descarga É tudo nas gambiarra E aí acerta o barracão lá em cima Lá né Guilhermão Ele tá doido Pode abrir tudo Na Calipau O trabalho não vai dar os RL no meio da roça hoje A abertura ali Vou mostrar pra vocês ali a regulagem Eu uso com o redutor O redutor que eu falo é que Ele tem uma abertura que abre total Embaixo E tem um que só fica um reguinho Eu uso só aquele reguinho Então só que eu abri no 10 ali Vamos ver se vai dar certo É pra na minha conta Pelo tanto que cai nas outras regulagens É pra dar certo Aqui como não precisa de muito cloreto Se cair pouco na outra área eu abro Aí dá certo Bora lá Bora lá né Rodrigão Você esqueceu Tava aberto aí pessoal Esqueci aberto Aí eu tinha soltado Tinha uma sujeirinha dentro Aí aqui o regulagem do redutor é aqui ó Que daí ele fecha Fica só abertura Quando abre a parte do regulador lá de abertura Ele fica só um reguinho Se ele vai abrindo só um reguinho Se você mudar isso aqui pra lá Daí ele abre inteiro Daí ele abre o coxo inteiro Tá Então daí Com a abertura inteira Daí tem que regular menos Menos de abertura aqui ó Então eu gosto de trabalhar com abertura maior Que eu consigo saber se tá fechado ou aberto aqui ó E tá funcionando o filé pessoal Ó quem viu o vídeo lá instalando os motorzinhos ó Tá Da Gromatik Também tem os motorzinhos Esse aqui eu coloquei só os motorzinhos na minha Tá Fiação eu fiz E a centralzinha eu usei a minha do pulverizador Mas daí se alguém quiser Tem o kit completo Daí vem os dois Os motor Vem o chicote E vem o manchizinho né Centralzinha pra fazer acionamento Positivo Bora lá Já tocando de roda já pessoal Fazendo a bordadura primeiro Fica mais fácil Eu tô andando um rastro pra fora aqui Da onde eu faço com pulverizador Que é o pulverizador 18 metros Andando um rastro mais Pra fora Trabalhando em segunda Segunda C Andando aí a 8.8 Quase igual praticamente pulverizando Tá Aí é 1.900 Praticamente a mesma velocidade Ó Rodrigão Por que você não anda mais Tem umas curvas de nível E os lugares mais torta Aí você tem que ficar tirando muita rotação Aí não fica um padrãozinho legal Então vou fazer nesse padrão Vou ver como é que fica Tem uns lotes piores ainda pra passar Aí tá top Olha a palhadinha como é que tá aí Ó a palhada gorda mesmo de milho Ficou top Olha aí Praticamente você não vê o chão Vamos ver como é que vai se comportar Bordãozona hein pessoal E aí Rodrigão Você vai Beleza pessoal Acho que cortou o áudio aí Rodrigão vai plantar logo ou não Pessoal Choveu pouco pra nós aqui Né Por conta da seca que tava Muita seca Muito tempo sem chuva Eu acho que a câmera aqui tá meia Meia chute Deixa eu perco um pouquinho Ai Acho que melhorou um pouco Você tá doido piado Então vamos ver pessoal Tô com vontade de plantar um lote Tá Essa semana Agora vamos ver Parece que tem previsão De chuva até final de semana de novo Tomara Deus abençoe a igreja mais porque Pela secura que nós tá aqui O tanto tempo que tá sem chuva A umidade tá muito pra baixo Tem Tem mais de metro sem água Aqui os rios tá secando tudo já Mas dá com medo até das minas Da água começar a secar Pôs artesiano Tá bem complicado Então Quarenta minutos é bastante Momentâneo Tá ótimo Graças a Deus Só que se demorar muito pra chover Então Fica meio assim Planta Não planta Planta Não planta Beleza Aí outra coisa Poderiam Por que você joga cloreto antes Por que você joga depois Pessoal Eu já fiz teste E eu já colhi Melhor jogando cloreto antes Tá Porém eu não consigo jogar todo ano Porque não dá tempo Esse ano mesmo se fosse Não era pra ter pegado cloreto Eu queria jogar antes Tá O soja A raiz do soja Eu não gosto de sal Tá Então quando você planta cloreto na linha Joga muito cloreto na linha Prejudica um pouco o enraizamento Porque a raiz vai desviar Do potássio Vai desviar do sol Tá Ele não gosta de sal E jogar por cima Precisa pegar um pouquinho as folhas Tá Então tem aquele detalhezinho Então eu prefiro jogar antes Você vira de qualquer jeito Você anda de qualquer jeito Não tem perigo de estragar nada Então Tá limpo Eu posso fazer uma aplicação De um espaçamento maior Joga de 20 metros Não precisa andar no rasgo provisador Tem vários benefícios aí Joga antes Ok Aí Eu vou plantar só com o Super Simples Esse ano Então o cloreto eu tô jogando só agora Então não vai ter Super Simples Sal nenhum aí Cloreto nenhum na linha Tá Vai ser só o Super Simples na linha Positivo Então aqui eu tô jogando em torno dos Que nem eu falei Uns 100 quilos por hectare Mais ou menos Pode cair Se tem uns 110 Aí 115 De boa Tá Top demais Você tá doido Já desceu o trem ali moço Só tocando de roda Aqui ó O lotecinho aqui vai dar Que nem eu falei Uns 9 hectare 9 hectare e pouco Mais ou menos Então é lotezinho pequeno É a sede onde a gente mora aqui Aqui ó Pra ver que tá macetado Que sobrou um pouquinho Daquele adubo Organo mineral Sobrou Que eu fiz as As curvas Né no último lote Eu vim aqui Fiz essa cabeceirinha Que tem um pedacinho Bem mais fraco ali ó E fiz essa bordadura aqui Que é dos eucalipto Que é da Da prefeitura Aí E eu suga muito Essa bordadura aqui Suga demais Então eu já fiz Essa beirada Da bordadura eucalipto Que a gente perde bastante E essa cabeceira Que antigamente O pai plantava muito arroz Aqui nesse lote E essa cabeceira aqui É bem mais fraca Você faz Faz de tudo E sempre reforça Mas ela Demora muito Pra ela Pra ela voltar Nunca Não igual Igual as outras A gente Vamos fazer o ponto A e B aqui Aqui mais ou menos Vamos fazer aqui O ponto A Eu faço O rastro de assim Pra não ficar Pulando curva Já dá pra Fazer o ponto B Que vai dar certo Aqui Aí Pronto Show de bola Tiramos daí Pra cá Rodrigão Isso Isso Aí Topo de linha Agora que a gente tiver Finalizada Ali eu vou Eu volto pra nós Ver como é que tá ficando Se o Rodrigão Vai ficar mais ou menos Na aplicação Ou não Tá doido O Clorento Vai comendo surto Atrás Eita Navaia O piloto aqui Tá meio ruim Você tá doido Agora tem que fechar O Rodrigão Aí Fechou os dois lados Eu uso aqui Pessoal Tá Eu uso os dois de dentro Aqui que é Aqui do improvisador Abre tudo Que é as cinco Via do Master Flu Ó A diferencinha é boa O rasta ali do lado Pra cá Rodrigão Aí garoto Vamos abrir aqui Aí Gravando com a mão ali O outro Fazendo serviço É complicado Mas Dá certo Aí Aí eu vou conseguir Ganhar os rastas Até lá embaixo Rende um pouco Vai remontar um pouco menos Que essa lã Você consegue atingir até Pelo menos no manual dela Quando vai cobrir Até 24 metros Acho que é 22, 24 metros Tô fazendo com 20 Aí eu não tô acelerando muito 1900 ali Se você for fazer com 24 metros Você vai ter que acelerar Uns 2.000 2.100 Do que dá 540 Na tomada de força Que nem aqui dá 2.100 2.100 2.100 Pra dar os 540 Na tomada de força 100 Econômico Esse aqui não tem nem econômico Só tem as faixas amarelas Não tem nem econômico Não A tomada econômica Ele não tem Um ponto negativo Nesse trator maior Que tinha que ter A tomada econômica Pra pulverizar Né pessoal 50, 80 Que não entra nem Com as carças dele Ele tinha Tem né E esse aqui Não tem Aí Bora fechar Olha lá Positivo É isso aí Foi na varta Tá bom um pouco Aí pessoal Já ganhei dois rastros Já de aplicação Provisador Esse aqui já é o segundo Que eu tô chegando Em cima do rastro Tá bem do ladinho Aqui Ali pra cima Eu já consegui Ganhar um rastro Aqui eu tô ganhando Dois rastros Já nesse Nesse latizinho Se eu conseguisse Fazer o pulverizador Fazer 20 metros Igual a do Adilção Ficava top O problema é que Minha garagem não passa Barra Ele passa uma ponta Pra cima Eu tô querendo fazer 19 metros Daí no pulverizador Ele já vai ganhar Um pouquinho Na hora de eu dar Uma paradinha Pra verificar Que lá atrás Não vê Só que aqui na sombra Ali ó Na sombra da caixa Aqui você não vê Vai lá Eu consigo ver Você não vê Ali na sombra Da caixa Da da faena Eu vou fechar Pra vocês verem O motorzinho Trabalhando Tá quase Na Havaiana Aqui ó Oi Gil Vou abrir Show de bola Você tá doido Pia Vamos lá ver Vamos lá ver Como é que tá lá dentro É Rodrigão Eu tô achando Que vai fardar Um pouquinho Vai dar mais Os quatro passadas Vai fardar um golinho Rapaz Vai cair quase O que eu queria cair É pra cair 280 quilos Por alquírio Eu tenho Pra jogar 280 Mas tô achando Que eu vou ter que fechar Um piquinho Ou andar um tiquinho mais Daí eu vou ter que colocar Terceira daí Dependendo Eu fecho um pouquinho E põe terceira Daí fica bom Problema De eu usar terceira Pessoal Aqui é o slot Aqui deu certinho O rastro Passar veneno Vou jogar em mão Vamos ligar aqui Vou mandar um pouco ali E aí Pronto Problema terceira Que eu tenho um slot Que nem aqui ó Eu não tô pulando curva Vou passando meio de lado Agora tem os outros slots Que é pulando assim É descendo Aí começa a dar soco Na lance A hora que você pula Chega a jogar lance pra cima Aí chega o que tem dentro Se estiver muito cheio Joga fora Então tem uns lugarzinhos Bem chatinho Então tem que ser Na segunda mesmo Pra não ficar correndo demais Já tá rendendo pra caramba Já tá top Se fosse só chapadão Pra ir não Aí beleza Aí você pode botar Terceira Mas aí você chega Nas bimbocas E lasca tudo Tem que fazer duas regulagens Mas aqui vai faltar um pouquinho Vai faltar um pouquinho Faltar uns 100kg Eu acho Vai cair quase uns 100kg a mais 100kg a mais 100kg a mais 70kg a mais 70kg a mais 80kg a mais Vai faltar Agora dá Mãozinhos Que vem ver ali Vai ver o tanto Que faltou Pra não Ficar bom Você tá doido Aqui ó Aqui pelo GPS Fora esse rastro Com esse rastro Tem um Dois Três Tem quatro Com esse Tem mais três Só que ele é mais curto Tem que ter um eucalipto Aqui ó Ah então ó Esse um que eu passei É o último mais comprido Foi ao invés de encurtando Cada vez mais ali Então Vai faltar muita coisa não Rodrigão Você vai daqui Ler Ou um tiquinho mais né Aqui já sumiu Já Vou ter que chegar ali Vou ter que dar uma olhadinha Acho que vou ter que ir lá Piscar um pouco Você tá doido É pessoal Deu pra fazer só aquele O último rastro Ali Aí a hora que eu fui Ah o lado de cá Tem um pouquinho ó O lado de lado aí Ficou um pouquinho menos É Igualado Os dois lados E esse aqui acabou primeiro Não é porque tá gastando mais não Tá pessoal É quando você coloca Você tem que ficar de zóio Colocar bem no meio Né Não é de olho não É ficar de zóio mesmo Colocar no meio aqui E sempre ficar mais ou menos igual Ficar um montinho Um pouco mais pra cá Aí vai acabar aqui primeiro Tá Porque não Não tem como você saber certinho Com o lado dos dois lados Então Não é que tá caindo mais aqui Do que lá não Tá Faz tempo que na etena Ela cai certinho Só que tem que deixar bem igualzinho E talvez em algum remate Eu fecho um lado E fica o outro aberto Então quando você vê Um lado acaba caindo mais que o outro Mas na Na regulagem ali pessoal Eu fiz a conta Pelo tanto de rastro Tem por abaixo ali É Vai cair em torno dos 300 kg Pro alquire Isso vai dar quanto por hectare 250 é fácil Né Dá 100 E mais 100 Vai dar mais 25 25 não Vai dar mais né Mais 30 Eita Vai dar bastante Tá ótimo né Quanto mais melhor Não Não preciso economizar não Positivo Aí eu vou fazer o que Esse lote eu vou fazer assim Pra ficar certinho Pra não Não vou ficar mexendo na regulagem Vou fechar ele assim Aí no outro eu vou fechar um pouco E vamos Como é que vai Vai se comportar Tá no 10 Eu vou fechar no 9 E tacar ali pau Suleirar Aí eu fecho E eu tava aqui né Bem boa E um liga pra mim Daí corta o vídeo Puts Asgrila Como eu tava dizendo Tá no 10 Vou fechar no 9 Suleirar Pra ver que vai Que vai cair daí Num lote de 6 alquires Eu vou fechar o lote Aí eu sei mais ou menos Quanto tá caindo Se ficar na faixa Dentre 250 E 280 Tá ótimo Tá Mínimo 250 Não pode cair menos que 250 Eu quero que caia mais Porque 250 É o que pede Lá no Nase Tem que jogar uns 250 Eu quero que joga mais do que isso Tá Não Menos Tá Na medida certa Pra mais Não pra menos Positivo pessoal É isso aí O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Que não é inscrito Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Bora Bora acelerar O Guilhermão chegar ali Que ele foi fazer um servicinho O primo ali Colocar uns bag na garagem Guardar uns bag dele E nós já vamos Vou bater já aqui Já tá quase na hora do almoço Já vou jogar um pouco aqui dentro E já vou terminar aqui Almoçando E vamos alinhar pro outro lote Positivo pessoal É isso aí Até mais Positivo pessoal